Aí os caras, é, vamos ver, ela me faz, não, ele é muito imoral. Ele é muito imoral. Mas eu quero provar aqui que as mulheres, pelo menos minhas amigas, são mais imorais que eu. Você quer ver, tem mulher solteira aqui, avulso? Ó, não tem uma. Eu tenho, não tem uma solteira. Tem aqui? Qual o seu nome, bebê? Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Solteira faz tempo, Cláudia? Dois anos? Era casada, amor? Você parou? Por que, Cláudia? Eu sou aquela tia fofoqueira do Nordeste. Por que? Conte-me mais, Cláudia. O que é que foi, Cláudia? Você era casada há quanto tempo? Era casada há quanto tempo. Você parou por quê? Por quê? Foi chifre, Cláudia? Mais ou menos. Mais ou menos como? Só se você quiser falar. Eu estava dando conta do recado. Ele? Ele não estava dando conta do recado? Dere, Cláudia! Festa da Cláudia. Pau lá dentro. Pau lá fora. Por isso que eu estou falando que a mulher azada é só mais moral que eu. Por isso, cara. Eu quero dizer, então, eu tenho umas amigas solteiras. Cláudia, você pode me ajudar, Cláudia? Eu vou perguntar para você, você fala, se você quiser. Eu tenho amiga minha solteira, que é comediante também, a Maga Lopes. Ela viaja comigo e abre meu show, a Maga. E aí, ela é biscada. Ela é solteira, fala, será que eu acho que eu sou biscada? Eu falei, é nada. Ela é solteira, rocha e mendê. É de couro e não se rasga essa peixe. Eu incendi a minha solteira. Falei, bota para voar as bandas. Claro, é solteira, rocha, minha filha. E é legal que ela sai com os caras, depois ela conta para nós. Jura que isso aconteceu. Nós estávamos fazendo show em Florianópolis. E aí, acabou o show. Ela encontrou um bombadinho. Ela falou, será? Eu vou dar para o bombadinho. Eu vou dar para o bombadinho. Ela falou, como é? Eu vou dar para o bombadinho. Falei, Maga. Os bombadinhos é meio viado. Ela falou, acho que... Ela falou, acho que nem desce esse momento. Eu vou dar para o bombadinho. Falei, vai, mas cuidado. Ela foi. Noite de nós almoçando, tomando uma. Era dois show em Florianópolis. Para a gente estar almoçando. Ela chateadíssima, Cláudia. Chateadíssima. Eu falei, Maga, o que foi aí? Foi ruim? Ela falou, meu filho, foi horrível. E eu falei, por quê? E eu juro que ela... Não sou eu que estou falando. Foi ela que falou. Ela falou, Ceará. Eu saí prontinha para dar a buceta. Cheguei lá. O cara tirou as calças. Ele tinha pau de comecu. Eu falei, gente. E qual que é a diferença? Ela falou, tem diferença. Tem pau de comer buceta e o pau de comer cu. Eu falei, ô, gente. Então o meu é bivolt. Não, não. Ela falou, não, não. Não existe pau de buceta. Eu falei, existe sim, meu filho. Eu olho na dúvida e falo, será? Nunca vi teu pau. Mas pela sua cara, você tem pau de comer cu. Mãe, eu comi o olho. Eu falei, caralho, eu tenho pau de comer cu, comer cu. Vou tatuar no braço. Tenho pau de comer cu. Ela falou, meu filho, isso não é elogio, não. Falei, eu acho que eu entendi. E realmente não é elogio, não. E aí a Maga conta. E esse dia ela contou, você pode me ajudar, Cláudia. Eu falei, Maga, qual foi a pior foda? Ela falou, a pior foda da minha vida, que eu dei para um cara de pau fino. Já deu, Cláudia, para alguém de pau fino? Já, Cláudia? Já, né, Cláudia? Já, né, Cláudia? Ela tem experiência, cara. Aí eu falei, Maga, pau fino. Ela falou, pau fino. Ela falou, horrível. Eu falei, como assim? Ela falou, o cara tirou as calças, parecia um contorner. Ela disse, eu olhei para o cara e falei, bote aqui. Ela contando, Cláudia. A resenha acontece aqui, depois acaba o show. O pessoal vai embora, eu fico fechando as contas com o alemão. E a resenha acontece aqui. Esse dia foi muito engraçado. Estava a Maga, minha amiga Biscat. Nós bebemos na mesa. E estava a Márcia. Eu descobri que a Márcia é virgem com 38 anos de idade. Virgem. E ela julga a Maga, porque a Maga é Biscatão. Ela fala, será que a Maga é você de calcinha? Se você tivesse um prequete, você era igualzinha a Maga. Eu falei, por que, Márcia? Ela falou, porque a Maga é virgem com 38 anos de idade. Eu falei, Márcia, virgem? Ela falou, sim. Nunca dei a você. Falei, bicho otário. Falei, mas por que, Márcia? Ela falou, não, porque tem que ser alguém especial para eu dar você. Será que ela está aguentando isso, Márcia? Ela queria alguém especial. E ela já namorou um monte de vida. Eu falei, você nunca deu? Ela falou, não, eu nunca dei. Nunca. Eu falei, mas você nunca fez nada? Ela falou, não. Algumas coisas eu já fiz. Eu falei, o que, Márcia? E a Maga, que abiscar, estava a puta. Não sou a puta, não. Eu falei, você não é não, você é eu. Aí a Márcia, bem assim, não. Eu já bati uns poietãs uma vez. Eu falei, um é a flor, não. Uns. Já bati com a mão. Já bati com as duas mãos. Eu falei, Márcia. Carro, duas mãos. Ela falou, é uma vez com a testa. Eu falei, nunca deu a buceta. Ela falou, nunca deu a buceta. Eu falei, ah. E o que mais você fez? Ela falou, já fiz chupetex também. Falei, chupetex? Ela falou, sim. Vários vêm, né? Porque os caras pedem. Daí eu vou lá. Chupa um pau. Uma vez, chupei três de uma vez. Eu falei, e a maga, puta. E eu sou biscate? Eu falei, você não é biscate. Você é eu. Aí a Márcia, não, mas eu nunca dei. Eu não sou biscate. Igual a maga que dá para todo mundo. Eu falei, calma, a maga não é biscate. A maga é eu. E aí, fum, fum. E as duas foram ficando bravas. Começou a rolar uma discussão. Caralho. Eu falei, mas você nunca sentiu vontade, Márcia, de dar? Ela falou, ó, uma vez. Eu dei o cu. Eu falei, eu dei o cu, Márcia. Ela falou, eu dei o cu, 18 vezes. Eu falei, 18 vezes. Ela falou, é, mas a buceta eu nunca dei. Aí a maga levantou e falou, biscate é você. Duas mulheres brigando. Eu nunca dei o cu. Eu falei, maga, calma, não se exalta. A gente sabe que você já deu o cu. Não me responda. Aí a maga foi embora aqui do bar. Ficou eu e a Márcia na mesa, um puta climão. Aí a Márcia falou para mim e falou, será, tu acha que eu sou vulgar? Só porque eu dei o cu 18 vezes. Falei, Márcia, eu não queria falar nada para você. Mas, segundo a maga, eu tenho o pau de comer cu. Falei, Márcia, eu não queria falar nada para você.